Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZE no final. E assim como eu fiz do Teatro Municipal, eu decidi que eu vou fazer, agora que saíram as informações, o vídeo sobre as temporadas de ópera do Teatro São Pedro, que fica ali na Barra Funda. Eles já tinham iniciado, quando eu fiz o vídeo, já tava pra estrear ali uma ópera, que é Homens ao Mar. E aí, nas últimas semanas, eles acabaram soltando o restante das óperas que vão ter durante o ano. E claro, né, aqui eu só vou falar das óperas, porém, eles também têm uma outra programação paralela, assim como das óperas do Teatro Municipal, que são de peças mais curtas, algumas operetas, e essas daí eu não vou falar, porque normalmente a estrutura é menor, são peças que já passaram ali no catálogo deles, eles estão revisitando trechos, e às vezes nem são no salão principal da ópera, né, eles fazem essas apresentações dependendo, às vezes, no próprio hall de entrada do teatro, assim como balé e apresentações de orquestra. E aí, o que foi divulgado até então não tem datas, mas são as óperas e os meses que elas vão passar. E assim, de acordo com o que foi divulgado, começam em agosto as novas óperas, né, e a primeira delas é a Gianni Schitt, do Puccini, e ela é uma comédia. E aí eu vou dar uma pequena sinopse de cada uma delas, como ainda não tem tantas informações assim sobre as óperas. Sabemos que Dante Alighieri, o autor de Divina Comédia, colocou seus inimigos políticos e pessoais no inferno na sua obra. Entre os desafetos do poeta estavam Gianni Schitt, que é o que dá nome à ópera. É cidadão de Florença que teria falsificado o testamento de Buoso Donati, Dante era casado, no caso, com Gema Donati, um membro da família, né, deixando a maior parte dos bens para Buoso, que morreu em 1º de setembro de 1299. E aí a segunda ópera de agosto vai ser a Turandô do Puccini, e ela é um romance, tá? E Turandô, que é a filha de um imperador, desafia todos os pretendentes com três enigmas, porque ela não queria se casar, não tinha essa pretensão, e aí ela faz esses três enigmas para com que ninguém passe, claro. E que aí ela se casará com um correspondente que conseguir responder todos os enigmas corretamente. E aqueles que falharem vão ser executados. E aí Calaf, um príncipe exilado, disfarçado, aceita o desafio e, claro, né, ele acerta os três enigmas. E aí a história, conforme vai andando, ela vai se apaixonando pelo Calaf. E essa ópera é uma das que tem uma das áreas mais famosas, né, que é a Nessun Dorma, né, que ela já foi interpretada diversas vezes na ópera e fora da ópera também. E um dos mais famosos é a interpretação do Pavarotti, porém, eu prefiro as interpretações que são feitas pela Sarah Brightman, né, uma mulher cantando essa área. E principalmente com o alcance vocal dela sendo tão bem alto, né, acaba alcançando notas que os tenores acabam não conseguindo alcançar e elas são sempre versões muito boas. E aí eu recomendo a versão, saiu no álbum Classics da Sarah. Ela é diferente das outras que já haviam saído em outros álbuns dela e que, se eu não me engano, depois, um pouco antes, saiu no álbum Eden. Assim, é muito bom e é muito bem orquestrado. É uma interpretação diferente do que vem na ópera, né, por conta, claro, de ser uma versão da música pra um álbum pop, né, de música clássica. Em outubro nós vamos ter Cinderela, do Pauline Vlardotti. E é um romance, a história de Cinderela a gente já conhece, eu não preciso falar muito sobre ela aqui. E a diferença dessa ópera pras outras é que ela é uma opereta com falas, ela tem diálogos, então ela não é inteiramente cantada. Então, pra quem não tem o costume tanto de ver ópera e tudo mais, eu acredito que essa aqui seja uma entrada boa. E ela é dividida em três atos. E aí, né, só uns recadinhos, por favor, se você tá vendo esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Curta o vídeo, compartilhe, salve esse vídeo como um guia pra você que vai assistir as óperas lá na frente. E que isso daí ajuda bastante o canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste, que não se inscreve, só passa pelo vídeo e acaba vendo o vídeo inteiro, volta constantemente, mas nunca se inscreve. E aí, voltando para a última ópera que vai ser apresentada em dezembro, que é o Code Diori, do compositor Rossini. E ela é uma ópera cômica também. A sinopse dessa ópera é mais ou menos assim, tá? Um con... Os homens do vilarejo, né, do reino, estão nas cruzadas e um conde, ele se disfarça de orientador amoroso pra tentar conquistar Adeldo, que é do castelo. Mas aí, quando ele chega disfarçado de conselheiro amoroso, o página do castelo acaba consultando ele porque ele é apaixonado pela Adeldo também, que é quem o Ori, o conde Ori, tá querendo seduzir. E aí, ele o adverte pra que não faça isso. Só que aí, ele é desmascarado, descobrem que ele, né, tá ali pra tentar conquistar Adeldo, só que aí os homens da cruzada fogem, é, voltam. E aí, né, as peregrinas do castelo começam a fugir desses homens que voltaram. E o conde Ori, pra aproveitando disso, se disfarça de uma dessas mulheres, né, das peregrinas, e entra no castelo e Adeldo acaba salvando ela, né, ele disfarçado de mulher. E aí, ele tenta novamente conquistar ela, mas acaba sendo desmascarado de novo. E óbvio que é uma comédia romântica aí. E aí, os dois acabam se beijando, porém, ele passa esse último ato aí, todo vestido de mulher, tentando fazer com que as coisas deem certo, mas só vão dando errado. Essas são as óperas que estão programadas. Acredito que durante o ano vão passando outras, é, óperas e apresentações na casa. E pra comprar os ingressos, você vai direto no site do Teatro São Pedro. Lá tem o guia onde ele vai te encaminhar pra ópera que você compra. Normalmente, não tá disponível com muito tempo de antecedência, então fique de olho quando eles liberarem as compras, eles esgotam muito rápido os ingressos. Então, entra lá, já compra, reserva o seu, e garante que você vai conseguir ver todas essas apresentações. O vídeo é isso, e eu tô pensando em mudar agora pra gravar todos os vídeos que eu gravo aqui, porque eu acho que a iluminação aqui fica muito melhor do que no outro canto, por mais que sejam as mesmas luzes, só por mudar o ângulo, acaba melhorando muito. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!